Baixapapemem, baixapapicô, peicoporambabahina, espero que todos estejam bem meu nome é Júlio Alfonso e estamos aqui com a nossa aula 6 do nosso curso de Guarani retomando aqui as aulas, tivemos um boom na primeira aula né que alcançou aí mil e trezentas e poucas visualizações, bastantes comentários relevantes bastantes perguntas, bastantes palavras de incentivos a continuar a ensinar o Guarani então estamos aqui para compartilhar com vocês o nosso conhecimento já nesse módulo nós vamos nos aprofundar mais um pouco em questão a respeito de verbos a respeito de frases, formular frases, adjetivos a respeito de entender um pouco a estrutura de como formar frases, de como dialogar de como fazer perguntas e responder e no finalzinho faremos um texto em Guarani, espero que vocês gostem né e se vocês estão gostando dessa aula, desse vídeo, dessa iniciativa já se inscrevam aqui no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos ativem o sininho de notificações, escrevam lá perguntas, escrevam lá o que vocês querem que a gente deixe no próximo vídeo, que a gente faça no próximo vídeo assim eu tenho uma direção para fazer um vídeo extra para vocês além dos módulos que estamos aqui apresentando dito isto, vamos para as nossas aulas então nessa aula nós estaremos repassando os verbos verbo em Guarani ou seja, são as ações que realizam as pessoas temos o verbo Esses verbos precisam ser usados com pronomes os pronomes em Guarani são No Guarani nós temos Papuiteim e Papuietá igual temos no português pronome singular e pronome plural Papuiteim é de aguereco Xê, Nde, Rae e Papuietá é de aguereco Nyande, Ore, Peen, Raekuera e todos esses pronomes são usados com algum verbo e temos os verbos Bom, chegamos até aqui agora nós vamos ver alguns verbos orais Aguatar Ando, Caminho Aipurri Segurar as mãos Pegar nas mãos ou pegar as mãos Arrechar, Vejo ou Olho Verbos nasais Todos esses verbos estão em primeira pessoa porque se escreve com uma letra A no começo Temos um exemplo Verbos regulares São os verbos que ao conjugar-se não mudam a sua raiz Vamos ver nesse exemplo do verbo Trabalhar Xê, Amba, Apo Nde, Remba, Apo Rae, Omba, Apo Nhande, Nhamba, Apo Ore, Romba, Apo Peen, Pemba, Apo Rae, Cuera, Omba, Apo Nhande, Nhamba, Apo é porque o verbo é um verbo nasal tem a consoante MB, Mbe Nos verbos orais temos Nos verbos orais temos Nhe, Ete, Va, Recope, Gua, Anba Que seriam os verbos irregulares São os verbos que ao conjugar-se mudam constantemente a sua raiz ou a partícula prefixa Então nós vemos aqui que no Nhande se usa a letra J, o D, 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 A porque não é um verbo nasal é porque é um verbo oral Agora vamos ver a parte negativa como negar um verbo Mboto, V, Forma Negativa O negativo se forma adicionando afixos na sua raiz e temos que na forma negativa se usa um prefixo ND e um sufixo I se o verbo for oral Um exemplo com o verbo puká, rir Napukai Não rio ou eu não rio Agora se o verbo é nasal usa-se um prefixo N e um sufixo I Vejamos um exemplo com o verbo N e em falar Na N e em Não falo Lembrando que para saber se o verbo é nasal eles contêm as letras M, MB, N, ND, NT, N, G e G que são as consoantes nasais Se um verbo ou uma palavra levam essas consoantes nasais ou as vogais nasais esse verbo é nasal Portanto tem que levar o prefixo N na forma negativa Aí se o verbo nasal termina com a letra I Utilizaremos a palavra RI no final Vejamos esse exemplo do verbo Nhappumi que é mergulhar ou afundar Termina em I Portanto a negativa dele seria Na Nhappumi Ele é um verbo nasal por isso se coloca somente a letra N no começo seguido da letra A da primeira pessoa e no fim a letra RI porque esse verbo termina com a letra I Essa é a forma em que se nega um verbo Se o verbo for oral, por exemplo temos o verbo Guapui Sentar Sua negativa seria Andá Guapui Então recapitulando aqui Para os verbos orais usamos a letra ND seguido da letra A da primeira pessoa e a letra I no final para negar o verbo Para os verbos nasais se usa somente a letra N no começo seguido da letra A da primeira pessoa e no final a letra I Se o verbo nasal termina com a letra I se usa somente a letra N no começo a letra A da primeira pessoa e no final a letra RI se pronuncia RI Agora nós vamos aos adjetivos que são Terodjá Terodjá tecomeeva Adjetivos qualificativos Esses são alguns exemplos Temos também o Terodjá texaukaran Adjetivo demonstrativo Veremos agora os adjetivos possessivos Os adjetivos possessivos Se, ore, pende são palavras que devem ir diante de um substantivo Para dizer por exemplo Pende sapatu Então sapatu é uma palavra oral portanto se usa pende Se a palavra fosse nasal se usaria pende Um exemplo Pende camisá Bom pessoal é isso aí Finalizamos aqui essa primeira parte da nossa aula Eu vou deixar aqui nos cards algumas aulas que eu já tenho passado a respeito de verbos de perguntas os números os meses as estações E se vocês gostaram desse vídeo dessa aula já deixem já os seus likes seus comentários Se não é inscrito no canal se inscreva compartilhe o vídeo com mais amigos para a gente crescer mais esse nosso canal E estão livres a fazer qualquer pergunta que vocês querem e também deixem no comentário que aula vocês querem que eu faço para a próxima aula E aí E aí